Tel Al-Uha-Imir, Iraque. Aqui era a antiga cidade suméria de Kish. Arqueólogos desenterraram o documento escrito mais antigo do mundo. A tábua de Kish remonta a 3.500 a.C. e acredita-se preceder tanto a escrita cuneiforme suméria quanto a escrita hieroglífica egípcia em quase 100 anos. Desenvolver a capacidade de expressar pensamentos através da linguagem escrita é uma das primeiras formas em que o homem se separou do resto do reino animal. Nos 5.000 anos seguintes, os seres humanos dominaram a eletricidade, dividiram o átomo, desenvolveram computadores e colocaram o homem na lua. Nenhuma outra espécie na Terra pode reivindicar tais realizações em tão curto espaço de tempo. Em comparação com os outros animais, nossa evolução foi muito rápida. Tem sido um tempo relativamente curto, só alguns milhões de anos desde os primeiros hominídeos. Uma das grandes questões científicas é porque é que em nossa espécie, exclusivamente surgiu esta inteligência tecnológica avançada que nós temos. É evidente que não há nada no planeta Terra que seja como nós. Há muitas inteligências, mas nenhuma delas domina a tecnologia como nós dominamos. Se tivéssemos que voltar para a selva, para a selva convencional e sobreviver, a maioria de nós não viveria por muito tempo. Os seres humanos, apesar da sua inteligência, não se adaptam muito bem com sucesso a uma diversidade de ambientes. Além da nossa incrível inteligência, biólogos também observaram contrastes entre a fisiologia humana e a de outros animais. Em comparação com os outros animais, eu acho que somos um pouco estranhos. Um bebê cavalo nasce, por exemplo, e sai andando e faz as suas coisas imediatamente. O mesmo não acontece com uma criança humana. Somos bem impotentes, nascemos bem antes de estarmos neurologicamente prontos. Há muitas vulnerabilidades que estão ao lado de nossa inteligência alardeada. Nos tornamos bípedes, o que libertou nossos membros dianteiros para poder manipular objetos, fazer ferramentas e assim por diante. Mas ele vem com preço, porque temos muitos problemas na coluna. Dor na coluna é algo praticamente desconhecido em outras espécies de primatas. Já no caso de humanos contemporâneos, é muito comum. Em 2013, o ecologista Dr. L. Silver estabeleceu em seu livro Os seres humanos não são da Terra, uma possível teoria para explicar por que os humanos parecem tão evolutivamente inadequados para o planeta. O Dr. L. Silver desenvolveu uma ideia de que talvez a raça humana não tenha evoluído naturalmente O livro de Silver levanta uma série de questões muito provocativas e intrigantes. Por exemplo, por que é que nós desenvolvemos a catarata pelo Sol? Por que é que o Sol parece nos ferir se ficarmos expostos por muito tempo? Então, o Dr. Silver sugere que poderíamos ter vindo de um planeta com uma exposição solar diferente. Temos também 223 genes que aparecem no DNA humano que não aparecem em qualquer outra espécie na Terra Sugerindo, mais uma vez, que há algo em comum em nós Eles descobriram que os astronautas, quando estão no espaço, seus ritmos circadianos mudam de 24 horas Que é o que temos quando estamos aqui na Terra, para 24,9 horas, que é o ritmo circadiano exato Ou o comprimento exato de um dia marciano Não um dia na Terra Os padrões que temos como seres humanos Não se encaixam em algumas das outras criaturas que estão neste planeta A teoria do Dr. Silver é de que Ou fomos trazidos para cá Ou plantados aqui Mas certamente de uma origem extraterrestre Temos a percepção de que fomos transplantados para cá De algum outro sistema solar E os Neandertais já estavam aqui E nós somos uma raça De um cruzamento alienígena Parte Neandertal e parte extraterrestre As evidências são esmagadoras De que existem extraterrestres em todo o universo E de que eles vêm aqui Eu diria que a prova está aí e que tudo está à nossa volta Seja em sítios megalíticos Que estão alinhados com constelações Como o monte da grande serpente em Ohio Até mesmo as pirâmides de Gizé E histórias de seres descendo em naves espaciais E interagindo com as pessoas Se chegarmos a encontrar um outro planeta com vida nele Isso confirmaria o que as tradições espirituais e sagradas têm dito Que somos na verdade parte de uma família maior Talvez de outras civilizações Temos esta origem cósmica Temos esta impressão dentro de todos nós De que a nossa origem está lá fora Se descobrirmos vida inteligente A pergunta que temos que fazer é Serão aquelas mesmas pessoas que nos visitaram no passado? Estará a humanidade A beira de descobrir a evidência definitiva De que não estamos sozinhos? Será que vamos saber que existe outra vida inteligente no universo? Talvez muito mais antiga e mais avançada Do que a dos seres humanos? E poderia tal descoberta nos obrigar a redefinir Tudo o que sabemos sobre nós mesmos? Talvez um dia, em breve Descobriremos que Existe uma outra terra E não apenas uma Mas milhares O mais antigo ensinamento compartilhado entre nós É que a revelação chocante De que o Jardim do Éden Não estava em nenhum lugar na face da Terra Mas que a Terra é oca E que o Jardim do Éden É um território inteiro No interior da Terra Adão provavelmente tinha pais Uma mãe E um pai E Deus trouxe Adão De algum outro lugar pra cá Nós não sabemos o que é Uma outra dimensão Um outro mundo Somos metade físico E metade algo muito maior Celestial Extraterrestre Divino 13 de junho de 2014 Os cientistas que pesquisavam o manto da Terra Anunciaram que descobriram o que eles acreditavam ser Uma grande massa de água Três vezes o volume de todos os nossos oceanos Juntos, contidos, dentro de uma camada mineral A 640 quilômetros no interior da Terra A descoberta abala os alicerces Do que os cientistas e estudiosos pensavam que sabiam sobre o chão sob nossos pés Nós apenas arranhamos a superfície da Terra Nós perfuramos 3 quilômetros e tivemos que parar porque ficou muito quente Dos 640 quilômetros para o núcleo da Terra Descemos apenas 3 Isso não é nada Temos mais de 70 programas espaciais ativos no momento Podemos falar mais sobre a superfície da Lua Do que da superfície abaixo dos nossos oceanos Nossa compreensão científica da estrutura interna da Terra É baseada em observações de ondas sísmicas Geradas durante terremotos E do conhecimento do campo gravitacional da Terra Respeitados cientistas e matemáticos Há muito especulam sobre uma teoria que ficou conhecida como Terra Oca O cientista Edmund Halley ficou famoso pelo cometa Halley Mas ele também estava muito interessado na Terra E um dos desafios era que ele estava tentando descobrir como era a estrutura real do interior da Terra Ele tinha uma teoria fascinante não apenas de uma Terra Oca Mas uma Terra com múltiplas camadas E muitas atmosferas diferentes com muitas camadas diferentes de Terra Circulando a Terra e sendo concêntrico à medida que vai para o centro 75 anos depois O matemático do século XVIII Leonardo Euler desenvolveu a sua própria teoria da Terra Oca Sem camadas concêntricas e com um Sol no centro Abrangendo mil quilômetros Euler era um matemático talentoso Ele desenvolveu essa ideia de que o planeta, a Terra, não é só Oca Mas que os polos são afilados E que existem entradas para o núcleo interno nos polos norte e sul da Terra Ele imaginava que havia civilizações avançadas que vivem no interior do planeta Ideias de uma Terra Oca ocupada Seria revisitada quase dois séculos mais tarde Em 1947 Quando o famoso explorador polar almirante Richard Byrd Sobrevoou o Polo Norte em missões de reconhecimento Byrd supostamente relatou em seu diário privado Sobre uma Terra misteriosa além do Polo Norte Que ele chamou de o Centro do Grande Desconhecido O almirante Byrd conseguia voar para o Polo Norte e voltar E voando gravou algumas áreas verdes luxuriantes onde não deveriam estar E então, três anos mais tarde, sobrevoou o Polo Sul Há rumores de que quando a força-tarefa do almirante Byrd chegou na Antártica Uma das primeiras coisas que eles descobriram Foi uma entrada para uma civilização Terra Oca Que era povoada por seres muito avançados O almirante Byrd fez várias declarações extraordinárias Inclusive sobre o que ele chamou de um novo tipo de embarcação Que poderia voar de Polo a Polo Isto foi relatado em jornais no Chile e na Argentina E finalmente em jornais ingleses também E quando Byrd voltou para os Estados Unidos Ele foi levado a Washington Onde foi interrogado muito pesadamente sobre suas declarações E supostamente foi dito a ele para parar de falar sobre isso Seria possível que as entradas para um outro mundo se encontrem nos Polos da Terra? E sendo assim, teria o almirante Byrd passado por uma delas? Mas, ao invés de conduzir para o interior da Terra Seriam portais para outra dimensão Lively, Ontario, Canadá A pouco mais de um quilômetro e meio de profundidade Está um dos laboratórios de física mais isolados do mundo O Snow Lab A instalação foi construída nas profundezas da Terra A fim de bloquear a radiação cósmica Isso poderia permitir que os cientistas vislumbrem um elemento Que eles estão seguros de que existe em todo o cosmos Mas, foram incapazes de detectar Os físicos afirmam que tudo o que podemos observar Representa menos de 5% do universo O que constitui o resto é completamente desconhecido Mas cogitam incluir uma substância misteriosa chamada matéria escura Sabemos que a maior parte da matéria no universo não é feita de átomos ou núcleos atômicos É algo totalmente diferente Há uma longa lista do que a matéria escura pode ser E algumas coisas já sabemos que são Buracos negros, por exemplo Que fazem parte da massa do universo Se você olhar além do sistema solar Você pode ver as órbitas de várias galáxias Universo, sistemas solares, planetas, tudo isso E podemos mapear suas órbitas E percebemos que há ausência de matéria Que não podemos ver através da luz Isto é o que chamamos de matéria escura A existência de matéria escura Não foi cientificamente aceita Até a década de 80 Desde aquela época Muitas especulações científicas Têm sido feitas quanto a sua verdadeira natureza As teorias variam entre Ela ser como uma cola Que mantém a posição do universo visível Ou ser uma galáxia sombria Que contém em si Um universo paralelo Uma teoria é de que As partículas de matéria escura São partículas que não fazem parte deste universo Estas dimensões ocultas De alguma forma Permitem que esta matéria escura exista É como uma sala secreta Você tem uma mansão enorme E descobre que é uma sala secreta Mas você não sabe onde é Os cientistas estão dizendo Que essas dimensões superiores Podem de fato coexistir com a nossa E podem de fato representar Camadas habitáveis de realidades Que estão escondidas de nós Um mundo que está fora Da nossa habilidade física de medir Mas no qual existem pessoas vivendo E essas pessoas poderiam ir e vir A nossa realidade o tempo todo Poderia um mundo extraterrestre Estar localizado em um universo paralelo Escondido dentro da matéria escura Sendo assim Poderia a nossa exploração científica atual Da matéria escura Nos levar a descobrir Que não estamos sozinhos no universo Mas se uma outra terra Existe em outra dimensão Sob os nossos pés Ou em uma galáxia distante O que sua descoberta significaria Para o futuro da humanidade Se descobríssemos a outra terra O lugar que temos procurado O mundo perdido Seria profundamente humilhante Seria uma enorme mudança de paradigma A história mudaria de uma forma muito radical Podemos reinterpretar a história Dos anjos caídos como seres Não do paraíso Mas de Marte? Podemos imaginar Que a vida na terra começou em Marte Então de certo modo Somos todos marcianos ou descendentes A vida na terra semeada por Marte Podemos de fato ser marcianos Direcionado e orquestrado por humanoides Que existiram no planeta vermelho Encontrados nos textos apócrifos da bíblia hebraica Representados como Anjos caídos Sabemos de lendas antigas Por meio dos livros de Enoch Que havia um grupo de Anjos Que desceram até a terra Violando a lei divina Eles introduziram à humanidade Modos, meios, conhecimentos Que entendemos hoje como ciência e tecnologia Esses anjos Tinham Forma humana Eram chamados em hebreu Ishim Que significa homens A aparência deles Era igual a nossa Os anjos caídos Eram gigantes Tinham pelo menos Três metros de altura E eram muito impressionantes Por mais de cem anos Mitologistas tem considerado A ideia de que os anjos caídos Vieram de Marte para a terra Mesmo Dante descreveu isso em seu paradiso Chamou isso do quinto nível do paraíso É possível que os anjos caídos Vieram para a terra de Marte? Será que existem seres inteligentes Que habitam outros planetas Dentro do nosso sistema solar? E que eles tenham procurado a terra Em algum momento Como nós agora procuramos Outros planetas habitáveis? No antigo Egito Você tinha por exemplo Osiris Que veio de Órion Osiris era casado com Isis Isis veio da estrela de Sirius Esses extraterrestres Chamados deuses Apontavam para o céu E diziam Olha Aquela é a nossa casa Uma das peças mais antigas E mais convincente prova Para apoiar A noção de que os extraterrestres Têm de fato Visitado a terra Pode ser encontrada No antigo selo cilíndrico sumeriano Conhecido como VA243 O autor Zacharias Sittin Foi o primeiro a sugerir Que este selo Que se estima ter Pelo menos 4.500 anos Seja uma representação Do nosso sistema solar Você pode ver no selo Que há um modelo completo De todo o sistema solar Com precisão Mostrando o Sol no centro Mas antes de Copérnico E Galileu Ninguém sabia Que nós orbitávamos o Sol Assim a única explicação É que alguém Que tivesse esse conhecimento Passou a humanidade E de que houve Presença extraterrestre Na interação Com as pessoas no passado E vemos isso Em todo o globo A tribo de Dogon E os antigos egípcios Acreditavam que seus deuses Vieram da estrela Sirius Com o aglomerado estelar Pleiades Assim como fizeram Os americanos nativos A centenas de quilômetros De distância Talvez mais evidências Sejam reveladas Com nossos planos De colonizar Marte Primavera de 2013 O projeto Mars One Solicita candidatos Para a colonização De Marte Mais de 200 mil pessoas Se inscreveram Para serem os primeiros humanos A colonizar o planeta vermelho Apenas 24 serão selecionados Nenhum deles Deverá voltar A missão Mars One É uma missão muito ambiciosa Eles reuniram todos Os fornecedores aeroespaciais Do mundo E tentaram fazer uso pesado Da experiência Na estação espacial Onde eles fizeram Módulos para viver Esses mesmos módulos Podem ser levados a Marte E manter a vida humana Os cientistas Estão testando Modelos de alojamentos Para a Marte Como o Deep Space Habitat Da NASA Os engenheiros Projetaram os casulos A serem construídos Remotamente Antes dos humanos chegarem Uma vez construídos Os habitats Fornecerão oxigênio e água E minimizarão Os efeitos nocivos Da radiação atmosférica Para os seres humanos Mesmo essas façanhas De engenharia Não vão permitir Que os seres humanos Vivam em Marte Por longos períodos de tempo Temos tentado Experiências De como criar Um ambiente De sobrevivência Em um casulo E parece ser Muito difícil Conseguir Para um período De tempo Muito longo E se queremos Habitação A longo prazo Em Marte E a colonização De Marte Pessoalmente Eu voto Em terraformação Terraformação É o processo De transformar Um ambiente Impróprio Para a habitação Humana Em habitável Os cientistas Estão investigando As várias maneiras De um dia Poder terraformar Um planeta inteiro Quando você pensa Em terraformação Em Marte A chave É conseguir Uma atmosfera Densa Que forma Uma proteção Contra a radiação Do Sol Faz com que A temperatura Suba o suficiente Para produzir A vida vegetal E o oxigênio Então a pergunta É onde podemos Obter a atmosfera Mais densa Algumas opções Tem uma grande Quantidade de gases Aprisionados Nas calotas polares Então podemos Imaginar elas Derretendo E liberando O gás Terraformar Um outro planeta É uma perspectiva De muito longo tempo Se vamos Terraformar Marte Para tornar Mais parecido Com a Terra Podemos pensar Em algumas maneiras De fazer isso Podemos semear Micróbios Que podem produzir Uma atmosfera Mais espessa Podemos modificar Drasticamente As condições Em um planeta Para uma intervenção Adequada E Marte Parece ser Uma boa opção Para isso Marte já foi Muito mais parecido Com a Terra Talvez possamos Trazer de volta E tornar mais parecido Com a Terra Novamente A atmosfera primitiva A atmosfera primitiva Da Terra E a atual Atmosfera de Marte Em sua composição São muito semelhantes A Terra Tinha vapor De água Nitrogênio E dióxido De carbono É disso O que consiste A atmosfera De Marte Se os seres humanos Planejam Um dia Dar a Marte Uma atmosfera Respirável Extraterrestres Podem ter feito A mesma coisa Com a Terra Milhões de anos atrás Há uma possibilidade De que a Terra Tenha sido Terra formada Quando olhamos Para o desenvolvimento Da Terra O que vemos é Que em todas as fases Do planeta Havia exatamente O que parecia precisar Para desenvolver Esse mundo bonito E azul Em que vivemos Quando precisávamos De oxigênio Foram introduzidas Bactérias No ecossistema Que sugavam O dióxido de carbono E o gás metano E bombeavam O oxigênio Para fora Vemos como Marte é E pensamos em tentar Construir uma atmosfera E tudo mais E a primeira pergunta Que temos que fazer Para nós mesmos É Será que os extraterrestres Vieram aqui E fizeram a mesma coisa? Quando lemos os mitos De criação pelo mundo Uma das coisas Que encontramos Em todas essas histórias É a ideia De que os deuses Buscaram criar Um ambiente Estável Na Terra A história do Gênesis Pode ser vista Como um guia Passo a passo Da Terra Formação da Terra No primeiro dia Deus e os deuses Criaram o universo No segundo dia Os deuses Criaram o firmamento Isso é descrito Como uma cúpula Ou uma fronteira Separando o céu Da Terra Depois veio o aparecimento Das plantas E dos animais E mais tarde Dos seres humanos Eu sempre disse Que a Terra É um planeta De experimentação É bem possível Que os alienígenas Decidiram que Com o fim De limpar O planeta Eles precisavam De uma coisa De uma enorme magnitude Como o dilúvio De que a Bíblia fala O dilúvio Teve como fim Principalmente Erradicar as pessoas Que estavam no planeta Naquela época Bom Deus podia ser O extraterrestre Podia ter criado O dilúvio É muito possível É muito provável Que com o fim De erradicar Uma espécie Que eles podem ter Alterado geneticamente E se equivocado Eles precisaram Se livrar dela E começar tudo de novo As coisas Que nós faremos Em Marte Podem ser exatamente As mesmas coisas Que extraterrestres Fizeram Quando vieram Ao nosso planeta Nós Terra Formaremos Aquele planeta Criando uma atmosfera Mais adequada Derretendo calotas Polares Para criar rios E lagos E talvez Até manipulando Geneticamente Organismos Para sobreviverem Melhor Naquele planeta E talvez A humanidade Esteja sendo guiada Por extraterrestres Para ir a Marte E colonizar O planeta vermelho Com nossos planos Para colonizar Marte Estariam os humanos Realmente seguindo Os passos Dos extraterrestres Que vieram A Terra No passado remoto Como há até mesmo Evidências De que esses visitantes Alienígenas Podem ter vindo Para cá Do mesmo planeta Que é agora O nosso destino Com base Nas investigações Dos astronautas Que vivem Na Estação Espacial Internacional Cientistas Especularam Sobre Que mudanças Fisiológicas Podem ocorrer Nas futuras gerações De humanos Nascidos em Marte Uma das coisas Mais incríveis Do corpo humano É sua capacidade De se adaptar E no caso Dos astronautas Que vão para o espaço Eles crescem De 5 a 7 centímetros E no caso De um humano Nascido em Marte O que vai acontecer É que o ambiente Vai mudar A sua estrutura Do corpo humano E o que veremos Em poucas gerações Serão humanos Mais altos Mais magros Porque a gravidade Em Marte É menor Do que a da Terra Se os humanos Evoluírem Por muito tempo No planeta Marte Eles serão mais altos Terão cabeças maiores Terão membros Mais longos Podem até desenvolver Olhos levemente maiores Equipados para ver melhor No escuro Porque há menos luz Do Sol em Marte Do que há na Terra Porque é mais distante Do Sol Podem acabar Parecendo Representações De anjos E vários outros seres divinos Sobre os quais lemos Na Bíblia E outros documentos Antigos Esses atributos De alguém De um planeta De gravidade baixa Como Marte Ou que esteve No espaço Muito tempo Podem ser os atributos Que nós vemos Nos anjos caídos Seres muito altos E alongados E talvez pálidos E com olhos Muito grandes Marte é um ponto Muito, muito lógico Se a vida na Terra Um dia se tornar Impossível É o nosso próximo passo É para onde ir Se a sobrevivência Da nossa espécie Estiver ameaçada Porque talvez Seja de lá Que nós viemos Então talvez Nós Terráqueos Sejamos os marcianos Então a questão é Será que esse jogo Tem se repetido Há centenas De milhares de anos É possível Que a colonização De Marte Seja a chave Para a nossa Sobrevivência Como espécie E nesse caso Já estivemos Perto desse precipício Antes Pode ter Havido uma presença Humana em Marte Milhares de anos Atrás Talvez Iremos descobrir A verdade Sobre nossos ancestrais Alienígenas Quando nos tornarmos Os extraterrestres Em Marte Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL